O infarto rico dentro do meu coração Pra você o que quiser, pra fazer você voltar Você conhecer, é a questão do cliente Minha vida, já não tem decisão Os idas, vivo na escuridão Seu sanguíno me enormece E seu cheiro pela casa Enormece e me deixa sem ação Tô bebendo demais O sorrido demais Já não volto pra casa E com a dor de toda a luz Tô chorando demais Tô bebendo demais Tô sanguíno demais Já não volto pra casa E com a dor de acordar Tô bebendo demais E com a dor de toda a luz Tô bebendo demais Tô bebendo demais E com a dor de toda a luz Tô bebendo demais 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 Tô saindo demais Já não volto pra casa E na noite acordado Tô chorando demais Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa E na noite acordado Tô chorando demais Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa E na noite acordado E sou triste demais Tô bebendo demais Tô bebendo demais